Acuinha, menino! Tamo aqui eu e Fábio, Fábio e eu pra fazer mais uma... Pegadinha dos coros, o Edvaldo passou o telefone do Evandro, o Evandro é um motorista Falar que ele perdeu os pontos na carteira, vai ter que entregar a carteira, ele é motorista, ele trabalha com isso, cara Se ele perdeu a carteira, ele perdeu o emprego Alô? Alô, é o seu Evandro? Fala, Javi Seu Evandro, meu nome é Mário César, eu trabalho aqui no Letran Sim Eu trabalho aqui no departamento de retenção de carteiras, né? Sim E eu tô aqui com a sua carteira pra ser retida, já tem uns dois meses E como passou de um mês e as pessoas não vêm devolver a carteira A gente, normalmente a gente liga e pede pra pessoa passar Se a pessoa não passar, a gente vai apreender a carteira, né? O senhor mora em Colatina, não é? Oi? O senhor mora em Colatina? Sim Pois é, tem muitas multas do senhor aqui, né? São 97 pontos É... é uma... o senhor dirige uma SW4? Oi? O senhor dirige uma SW4, não é isso? Sim Pois é, então a gente gostaria de saber aonde a gente pode mandar o nosso agente pegar a carteira do senhor Sim Ou o senhor pode vir aqui no Detran, deixar a carteira, no máximo em 24 horas Sim, vou consultar aqui e vou dar uma olhada, cara Não, não tem nada que consultar Não tem, precisa consultar A coisa já está... Inclusive eu estou aqui com o meu chefe, né? Que eu vou passar pra ele aqui, é o doutor Armando Que ele que... quando passa de dois meses que atinge quase 100 pontos, como foi o caso do senhor A gente tem que resolver isso agora, então, por gentileza, eu vou passar pro doutor Armando aqui, tá? Então vai É... tudo bom, Evandro? Evandro, a gente está com essa notificação aqui São 97 pontos O senhor está colocando em risco a vida das pessoas, a sua própria vida Pro seu bem, a gente está o convidando a fazer um curso de reciclagem E deixar essa carteira retida aqui O senhor te convir que 97 pontos não é uma coisa rotineira na prática de motoristas responsáveis Rapaz, agora tá... Quais são essas multas? Essas multas foram ocorridas nos últimos 12 meses Tá, e qual carro que foi? Eu tenho como saber? Tem, tem Uma SW4 Sim Esse veículo é de posse do senhor? Não Não é propriedade dele não, doutor Armando Esse veículo está no nome de uma empresa O senhor é motorista da empresa, é isso? Rapaz... Ele tem que notificar a empresa também Eu lembrei você, sabe o que vocês estão falando, cara Vamos notificar a empresa também Se é da empresa, doutor Armando, ele deve ser muito irresponsável de não ter comunicado à empresa que perdeu a carteira 97 pontos, é demais É... é... Vamos pegar essa carteira hoje ainda O senhor pode deixar com a gente? Hoje ainda? Sim Aonde você quer que deixe? Eu quero que você deixe na Sirietran de Colatina Sim Vem lá agora Tá certo então Fala lá, sabe por quê? Porque você acabou de participar da pegadinha dos coros E quem está falando é o tom dos coros Porque esse safado do Edvaldo mandou ligar pra você aqui, ó Tá aqui do meu lado, esse sem verdade Fala com ele Eu tô me pressionando aqui, Evandro Me perguntaram o seu nome Me pressionaram Rapaz, esse aí tem um coro mesmo, bichete Esse aí sim, é Ah, Edvaldo tem chifre, eu vim, eu sabia Eu sabia que ele tinha chifre, Edvaldo tem, Edvaldo tem mesmo Edvaldo, não, Edvaldo tem diversos fãs É Edvaldo Vestido de peruca e tudo Evandro, um abraço pra tu e pra quem ele foi da família, viu? Pra quem ele foi da sua família também E aí